Fala aí pessoal, aqui é o Vendor Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez vamos jogar Rust. Tô aqui com os dois malditos Xtreme, Mafio e o XIV. Uh! Uh! Chegamos! Tá vendo que o negócio aqui é pesadão, galera. Eu vou abaixar aqui o volume, que eu abaixei muito, mas continua alto. É muito tiro, é, né? Muitas emoções. Ô, louco! Na minha reta? Como assim? Mas você acertei? Não. Faz as confetas, cuidado, que espalha, mané. Beleza, beleza. E aí, qual vai ser o macete? Achar os caras. Vamos fazer uma casinha ou vamos partir logo pro tiroteio? A gente pode fazer uma casa aqui, olha o espaço livre aqui. Verdade, hoje, vamos usar esse aqui, né? Não, esse aqui não pode porque... Opa, opa, já tô tirando aqui. Volta, volta, volta. Não sei de onde tá vindo o cheiro. Cuidado, já fica preparado, já vou botar a Bolt aqui na mão. A Bolt não, é a Space. Tô aqui, estou aqui fora. Agora eu vim com a Bolt, que eu vou aqui em cima botar meu coquinho aqui. Tá no tiro aqui, velho. Vem, tiro, vem, tiro. Olha lá, eita. Tá vindo lá... Deixa eu ver. Olha, eu tô vindo o tiro vindo pra aqui, velho. Tá vindo de lá do morro, da onde tu tá mirando? Daquela direção ali, ó. Eita, será que... Kit boom? Será que existe kit boom? Acertei 14 ele também. Mas ele não tá... Nossa, acertei agora de novo. Ele tá morto em pé, tá muito triste. É, ele tá morto, velho. Ele não tá nem nem se mexendo. Matei, ó, lá no chão caído. Cara, por que que essa mira fica bugando? Eu não sei, velho. Tem um aqui em pé. Olá, fica no verso preto. Veno, Veno, Veno. Abre o teu inventário, Veno. Abre o teu inventário. Ah. Vai ter uma mira chamada... Ah... 4 zoom. Rifle de ferrolho. Melhora de recuo. Mira de zoom 4x. Mira de zoom 4x, ok. Arrasta ela pra cima da tua Bolt. Botei. Agora... Ah, meu Deus. Ah, moleque. Mas tem como diminuir esse zoom? Tá muito zoomzado. Não, cara. É só um. Uai, que é bom. Não, eu tô aqui, ó. Eu atirei num cara lá já. Lá do outro lado, lá, ó. Lá do outro lado do rio. Ó, fez barulho, mas aquele cara tá morto. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Direito de vocês aqui, ó. Lá no rio. Cadê? Tá vindo na direção. Tô atirando, tô atirando, tô atirando. Isso, meu. Tomeu. Tomeu mesmo. Tem dois aqui, mas esses dois tão mortos. Eles tavam aqui. Eles tavam... Ó, vendo, onde tá o morto ali? Tinha um outro cara ali também, ó. Acertei, eu acho, hein. Ó lá, tô vendo. Será que ele tá dando rio? Nossa, ele tá sepecando aqui. Ó, só eu com ele. Pra onde que tava o morto? Nossa, não acerta nele não, 14. Eu tiro. Ele tá dentro da água? Não, tá dentro da água. Ah, já vi, já vi, já vi. Vai, vai, vai. Vamos junto, vamos junto. Vem, vem, vem. Tô com vocês, tô com vocês. Já vi. Tô pela esquerda, vou por cima do morro. Vai, vai, vai. Nossa, ele me acertou, me acertou. Cuidado. Usa vida. Tô por cima do morro, hein, pela esquerda. Cuidado. Nossa, ele tá vindo. Ó lá, outro do outro lado, mano. Ah, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Vai se escondendo. Peraí, eu vou colocar a 12. Outro do outro lado da água, lá. Saiu daqui, velho. Eu não tô com mais visão dele. Eu vou com a 12, vou comer ele no tiro. Beleza, beleza, beleza. Tá, vai, vai que eu tô aqui no lado campeonato. Dá, dá aí o cover, dá o cover. Atirei, acertei. Quem tá lá em cima do morro? Eu, eu. E ele tá em cima da casa. Cuidado, em cima da casa, cuidado. Não, tem um outro embaixo. Tem dois, tem dois. Eu vou tentar pegar o de baixo. Tô tentando pegar o de cima, velho. Beleza, beleza. Ah, caraca. Foi um só na minha cara. Nossa, acertei o de cima, velho. O de cima me deu um tiro só, velho. Deu na cara. Quer voltar pro Veno da TP? Doito de dano nele. Ó, Veno, se quiser dá pra dar... Ah, eu tô em um bírio e blot. Tá, eu vou da TP então. Vamos voltar, volta, volta, Marf. Volta, volta. Vamos recuar, vamos recuar. Sai daqui, meu Deus. Vê, 14, eu mandei, mandei. Tá, deixa eu voltar lá bem na... Tem que ser bem na miudinha aqui. Caraca, o cara só apontou a arma e puf. Aí, tá vindo. Vendo meu coco. Nossa, essa mira aqui ficou muito ruim, velho. Enquanto se tá o TP, eu não posso dar tiro, né? Aham, não. Nem pra levar tiro. Tá. Ai! Tô tentando visitar ele aqui, velho. Ah, é, chegou, chegou, Veno. Cheguei, cheguei. Cheguei, chegando. Beleza, beleza. Aí, acertei no coco dele. Tá. Não vou tacarar não ele, velho. Tem um lá em cima correndo, olha lá. O que tá em cima não tá... Ele tá tirando a cara, porque eu tô acertando ele. Tem um do lado do rio lá. Eu vou ficar aqui dentro dessa basezinha aqui e vou tirar no cara lá de cima. Nossa senhora, o cara me acertou no coco, velho. Perdi até um agora, velho. Aí, acertei. Tá vendo, Veno? Do outro lado do rio lá. Não, eu tô vendo aquele da casinha. Nossa, ele tá aqui, ele tá vindo. Ixi. Tô chegando de novo, galera. Por favor, acertei meu TP. Tá, vai. TPA. Mandou pra quem? Manda pro 14 que é mais fácil de escrever. Eu vou mandar, vou mandar. TPA, EPR, 14K. Nossa, tá muito lag, velho. Não é possível. Foi, foi, foi. Vai, 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 vai. Tô indo pra dentro de uma casinha pra me proteger aqui. Tá, eu vou ficar aqui, aqui em cima. Nossa, estão destruindo a casa do cara. A casa do cara tá caindo. A casa do cara caiu. Olha, 14. Nossa, lá. A casa do cara caiu, maluco. Nossa, lá o cara, nossa. Ai, ai, vai, 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 vai. Pegou? Mafio, a casa do cara caiu, maluco. Meu Deus, eu tô no combate frenético aqui com o cara. Ih, interrompido, Mafio. Eu dei um tiro. Volta, volta. Ah, é você que deu... Matei o cara aqui, matei o cara aqui. Tá. Vamos, mano, tirar nesses caras. Caraca, mas tipo, tu tá conseguindo acertar algum tiro neles? TPR. Eu acertei dois. 14K. Vai, 14. Aceita o TP. Tô me curando. Aceitei dois, mas um tirou 18, eu tô me curando. Caraca, tu viu a condição dos caras caindo? Caraca, velho. Eu acho que nós tínhamos que fazer uma casa fazendo as bazookas. Ó, 14, vai de novo, velho. Você pulou, mano? Tu cancelou. Caraca, como eu morri? Eu vi você pulando. Tá interrompendo, 14. Tu tá em alguma área que não pode. Tô aqui no mesmo lugar. Tá vendo a casinha, tá vendo a casinha. É você, machuinho. Aceitou. Querem vir pra cá onde eu tô, tá tranquilo? TPR, Venom Extreme. Dá TPR, então. Dá TPR. É. Isso. Ah, peraí, que eu fiz besteira. TPR, ah. Mandei também. Eita. Dá pra vir os dois juntos? Tá. Ah, tem que interromper, eu, Venom. O que que houve? Eu não. Eu tô paradinho. Ah, estranho. Tá interrompendo o bocadinho. Eita, tá. TPR. Aceitei. Ah, aceita de novo. Deve ser que você tá um por vez, tá? Os dois mandando junto. Tá, manda o Mafio aí. Mandei já, vai. TPR. Aí, foi. Beleza. Vamos mandar? Não, deixa o Mafio chegar primeiro. Tá. Vamos mandar no Mafio então dele, aceita? Pode, vai. Não, aí se for pra longe. Ah, eu vou pro teu lado. Ih, nasceu um cara aqui e vai me atirar, velho. Ah, você tá em teleporte. Não dá, Mafio. Ai, meu Deus. Nasceu, Mafio. Já foi, já foi. Manda pro... Ali o cara vindo, ali o cara vindo aí, Mafio. Calma, eu tô deitado ainda, tá no loading. Caraca, o cara vai me matar. Levanta e ajuda, velho. Meu mulher que não quer levantar. Ele tá vendo. Ele vai te matar, ele vai te matar, Mafio. Tá aceitável. Pera aí, não tem como aceitar não, 14. O cara tá meando atrás de mim. Tá. Vou mandar pro Mafio também. Eu tô deitado aqui, não consigo levantar. Tá. Por quê? Bugou? TPA. Bugou, velho. Aceitei. Beleza. Eu tenho... Ah, tá dura, velho. Eu tô sangrando. É aquela... Tem prazer, velho. Pegar a coisa... Acabou a seringuinha? Eu tô blind. Não, mas eu tô blind. E o cara tá me seguindo, velho. Maldito. Ah, isso daí, velho. O kit médico, eu acho que é pra isso. Eu não sei agora. É tu que tá dentro da proteção daqui, velho, velho? Não, é o cara, pode matar. Peguei. Quem que é esse aqui? Esse correndo sou eu. Tô atirando em nós. É o cara, o cara tá aí atirando. O cara tá lá atrás. Nossa senhora. Me levanta. Matei, velho. Matei, velho. Matei, velho. Pode voltar. Pode voltar, moleque. Levanta aí, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu botar aqui um negocinho na minha arma. Ai, eu vou morrer. Não, tô voltando. Tô voltando aí, Catorze. Posso voltar mesmo, Fio? Pode voltar, pode voltar. Vai, vai, vai. Eu tô partindo a casa. Chega aí. Como é que eu te levanto, Catorze? E, segura o E. Pressiona E. Pra baixo. Seleciona a opção de baixo e clica com o mouse. Boa, moleque. Boa. É eu vindo aqui, é eu vindo aqui, cara. Beleza, beleza. Kit médico eu não consigo usar, não sei porquê. Acho que tá bugado. É minha mira, velho. Vai na seringuinha. Tá na errada. Dá pra colocar a mira nas outras armas, velho? Tá, tá, tá. Na AK eu vou colocar qual? Mira holográfica? Isso, essa é a mesma. Mas ela tá bugando, ó. Você põe os dois. Na hora que você tá, tira ela. Viu, ó. Ela fica meio bugada. Tá quebrado o visor. Vamos fazer assim. Tira, coloca e fica com a cara já na mão, tá ligado? Não troca de arma, não. Onde eu tiro? É, abre o inventário, clica nela. Aí tem o inventário da arma. Tu rasta o inventário de novo e bota de novo nela. Ó a seringa aqui, ó. Vamos pegar a seringa desses caras. Não, só tem munição. Ah, botei, beleza. Mais seringa. E aí eu boto de novo, né? Aí. 40 cilindros. Ah, beleza, desbugou. Beleza, beleza, beleza. Bora. Agora ninguém me segura com essa cara desbugada. Ah, eu vou deixar sem o negócio, porque na hora que você troca de arma ela buga. Ela buga? É. Não adianta. Não, mas é aquele esquema, velho, do pontinho no meio da tela, relaxa. Bele, beleza. Vamos pra guerra? Vamos pra guerra, vamos pra guerra. Vocês fizeram um pontinho no meio da tela? Eu não. Eu coloco. No rush é necessário também. Eu tinha, eu tinha no meu outro monitor que eu quebrei. Eu vou fazer isso depois. É bom. Coloca os multis. Ó lá, lá embaixo. Ó lá, lá embaixo. Já cê tem um tiro. Nossa, cê já foi. Matou, matou já. Vamos indo assim, ó. Ó lá, outro lá atrászão, ó. Peraí, vocês estão tirando? Tem dois, tem dois lá. Tá vendo aqui, beleza. Lá atrás da casa, ó lá. Tô junto com vocês, hein. Beleza. Ali, tem um aqui, ó. E ali, outro ali, ó. Acertei no pé. Tem que atirar um pouco na frente, por causa do lag. É, por causa do lag, velho. Continua um pouquinho na frente. Tô recarregando. Nossa senhora! O quê? Tomou um head. Headshot daqui do nada? Nossa! Ele tá aqui atrás de nós, será? Não sei, velho. Eu não vi de onde veio. Eu acho que veio de frente mesmo. Será? Eita, meu Deus. Eu nasci aqui perto, eu acho. Pode dar TP. Rouba as seringa dele. PR14K. Tô indo, 14K. Aceito TP. Tá, roubei as seringa. Conseguiu? Boa, boa. Só esperar o 14 aceitar. Build Block Zone. Vamos ter que ir pra trás. Vamos pra trászão. Volta, volta, 14. Bom, tô olhando. Tô vendo? Tô voltando de ré. Oi. Tu tá de Bolt? Tô de AK agora na mão. Ah, tá. Quando tu colocar na Bolt, tu pressiona o R. Você quer atirar? Ele só na opção de baixo. Munição de alta velocidade. Possa! Olha lá embaixo, que vendo? Vendo? Lá no... Olhando pro mar. Ah, beleza. Acertei. Acertei. Aperta a TPA. 54. Pô, toda vez que eu atiro com a Bolt, eu tenho que recarregar? Ih, solta a mira. 27 e matei. Boa! Matei, boa. Dá o último tiro pra finalizar. Peraí, eu vou roubar, vou roubar a Rocket dele. Nossa, é Rocket mesmo? Ele tem Rocket. Tem 9 balas de Rocket. Eu vou pegar a roupa dele. Caraca, já peguei o Rocket dele. Boa, boa, boa. Pronto, tá tudo do Exército. Tu pegou a Rocket? Não tá comigo, não. Não. Ah, tá aqui, tá aqui. Peraí. Tá. Pega as barras. Vai, 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 vai. Tá barra. Não, era só a munição que ele tinha. Tá aí, bloqueada aqui, zona. A Rocket é a munição, é. Bloqueada a zona. Vamos, vamos, vamos um pouquinho pra frente. Foguete de alta velocidade. Ah, ele só tinha munição. Maldito. Ah, era só... Ah, eu vi as munições. Ah, caraca. Eu pensava que ia ficar... Tem que ficar aqui, eu ia vendo. Eu tô aqui, cara. Me ajuda a cobrir aqui, olha. Cadê o Mafio? Eu tive que dar a TP aqui. Aí, tô indo, tô indo agora. Tô indo agora, moleque. Olha aqui, deitado no cocodilho. Vou dar um tiro na cabeça dele. Nossa, ele tá no ar deitado. Olha ele. Tá, velho. O bicho é muito folgado. Já amassa. Tu. Você. Vou saquei ele. Já dá a você aqui. Ó, não brinca comigo não, hein. Senão tá com fogo no meu... Ih, lê essa folga. Ih, caramba, saquei. Aqui, ó. Aqui tá a treta. Olha lá aqueles negócios na água. Aqui mesmo que é o fluxo da treta. Pode ter mudado. Caraca. Olha lá embaixo, lá embaixo. Ó, dois. Bota a bolt já na mão. Bota a bolt já na mão. Ih, grande tiro. Matou? Aham. Boa. Tem mais um lá na água. Tem um dentro da água. Olha lá, só o coquinho do lado de fora. Acertei. Vocês estão vendo o coquinho dele? Do lado de fora. Tem um na margem, galera. Exato. Acertei o da margem já. Tem um na margem. Tá, tá atirando também. Acertei. Boa. Boa. Tem que acertar sempre... Bem o que vocês falaram. Tem que botar sempre pra frente um pouquinho. É, rampa. Isso. Atira no lag, moleque. Ai, acabou as balas. Maldição. Ele tá vindo de frente, olha lá. Ui. Ai, me acertou. Cuidado, velho. Cuidado. Você usa seringuinha. Ae, acertei. Acertei. 51 de dano. Ele vai cair. Nossa, acertei 23. Ae, 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 ae. Matei, derrubei. Derrubei. Ai, contou bala pra finalizar. Desde que eu finalizo, tá aqui, ó. Finaliza, finaliza, então. Eita, não deu, não deu. O medkit não dá pra usar, não? O quê? Dá, mas eu não sei. Ele tá bugado. Tá bugado. Tem que finalizar, finalizamos aqui? Não. Já parou, já. Eu botei a bolt na mão. É, eu dei o tiro. Bora. Eu tô atrás de vocês. Tô atrás de vocês. Beleza. Cadê vocês? Vão querer descer? Tamo aqui embaixo. Eu já tô errada. Tamo aqui embaixo. Tô só nego morto, velho. Pega a seringa, a seringa aqui. Aqui, levantou. Levantou aqui agora. Nossa. Morri também. Eu tava acabando. Ele tava... Cara, ele levantou já tirando. Me levanta, Matinho. Me levanta, Matinho. Eu tô indo levantar vocês. Me levanta, me levanta. Eu já renasci. Viu, aqui, ó. É o quê? Ó, tô com a mãozinha pra cima. O cara já levantou atirando, cara. Nossa, isso foi roubado. Meu Deus. Foi sacanagem, hein, velho. Valeu pela seringa, Vena. Mas tá certo. Beleza, meu vídeo vai ficar por aqui. Valeu, mano, Mafio. Mano, 14k. É nóis, soldado. É nóis. Sempre pra guerra. Se curtir esse tipo de vídeo, galera, deixem uma avaliação maneira e deixem o comentário o que vocês acharam. Muito obrigado por assistir. Um super abraço. Fiquem bem. Bem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti